Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que vai ser sensacional Nós vamos fazer um pouco de uma reflexão sobre o papel da mulher na nossa sociedade Eu quero falar muito sobre mulher na igreja Hoje já é uma realidade A maioria das denominações, principalmente no Brasil, já tem mulheres como pastoras ou líderes Nem usam nomes, usam missionárias, que seja Mas que já estão não dando o título, mas reconhecendo o que elas já fazem há muito tempo na igreja Vamos falar um pouco sobre isso Não apenas sobre deve ou não deve se ordenar, mas como é que deve ser esse processo É um processo cuidadoso, lento, como deve ser feito Para também não cair em alguns problemas que nós vemos nos dias de hoje De ser muito exclusivista para Vamos ordenar? Vamos! A mulher do pastor presidente é a primeira Por mais que ela tenha um desempenho e outro trabalho E o restante das mulheres que trabalham tanto quanto ela Será que às vezes esse tipo de processo atrapalha muito a ordenação feminina? Vamos falar um pouco sobre isso hoje no Antenados na Geral Com ela que é pastora na comunidade presbiteriana Rios de Água Viva, em Campo Grande, no Rio de Janeiro Sra. Rosângela Souza, bem-vinda no Antenados na Geral Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês Ter comunhão com os amados companheiros do ministério Estamos aqui para somar E falar um pouquinho desse assunto, né? Que é bastante pertinente Que Deus nos ajude, nos edifique, né? E que nós possamos edificar os amados que estão agora nos assistindo Obrigada pela sua presença Também recebo ela aqui, a pastora da Igreja Rogélica Missionária Nova Vida Também é psicóloga e terapeuta de casais e família Selma Machado, querida, bem-vinda no Antenados na Geral Como vai, tudo bem? Que bom podermos estarmos juntos novamente Contribuir e aprender, né? Porque cada debate, cada tema A gente não vem só trazer uma solução Mas a gente vem aprender também Espero aprender muito aqui, né? Com vocês também, o que vamos estar compartilhando Obrigada, pastor Eu também recebo ele, que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca Renato César Renato, querida, um bem-vindo ao Antenados na Geral É uma honra mesmo Sempre poder participar desse espaço de reflexão Que a TV brasileira tem o privilégio de experimentar Obrigado pela sua presença Olha, durante o programa você pode participar conosco Vamos colocar na sua tela os contatos para você Interagir com o Antenados na Geral Tirar sua dúvida E geralmente nós colocamos um nome e um contato dos convidados Se você tiver alguma dúvida E esse é um programa que de fato Traz muito debate e perguntas posteriores Você pode às vezes pegar Tem um e-mail, um telefone, um site Dos participantes para poder tirar sua dúvida Posterior a esse programa aqui E continuar debatendo E sempre quando eu faço um programa um pouco Falando sobre isso ainda Da debate Eu acho que continuará dando Por causa de um processo A gente vai falar muito sobre O papel, claro, de mulher na sociedade Mas dentro da igreja Ainda se tem muita resistência Vamos dizer assim De mulheres serem ordenadas A cargos de liderança Ou de pastores Mesmo de estarem à frente de uma igreja E pasmem vocês Pelo menos nos processos Que eu pude acompanhar Que estão acontecendo Principalmente na Assembleia de Deus Que é uma igreja onde eu participo Muitos dos opositores a esse processo De mulher pode ou não pode São mulheres Porque são os pastores A gente tem aquela ideia Não, são os pastores Já velhos, cabeça branca Que não podem, não sei o que Não, não Muitos dos que não aceitam Não entendem que mulheres Podem ser pastores Ou estar à frente de igreja São as próprias mulheres Antes de entrar nisso Deixa eu levantar uma Uma coisa que tem falado Durante algum tempo Os avanços das mulheres Na sociedade Tem causado Uma reflexão Claro E de alguma maneira Isso tem influenciado Dentro da igreja A gente vive num país Onde uma mulher É uma presidente Está no segundo mandato Onde mulheres são ministras Na política A mulher tem crescido muito Os seus posicionamentos Não estou aqui nem para ferir Se a administração dela É boa ou má Não quero nem chegar nisso Eu digo assim De ser eleita uma mulher E nós temos na verdade No Brasil Foi muito forte isso Duas mulheres Despontando bastante Em eleição Que tinha Marina Também Que era uma mulher cristã Mas assim Nós temos duas mulheres Benquistas Para um maior cargo Político do Brasil Grandes mulheres líderes Enfim Multinacionais Muitas mulheres pastoras Vocês acham Que esse avanço É interessante Existe limite para isso Porque eu vou além Está vendo um dia desse E eu gosto um pouco Daquele UFC E a gente tem a Honda House Mulheres brigando Ou seja O negócio que você já acha Um pouco grotesco Para o próprio homem Nós já temos duas mulheres E estavam até debatendo Um pouco sobre Aquela Honda Ela é tão boa Na luta Que queriam que ela lutasse Contra um homem Olha que loucura A gente está chegando Um pouco Qual é o limite Também disso De A busca de posição da mulher Não é o feminismo De igual Ou é Como é que você entende Essa questão do avanço E qual é o limite disso É Essa Tem que ter limite Tem que ter limite Na minha posição Tem que ter limite No fim das contas Mulher é mulher Mulher não é homem Tem que entender os papéis Também na sociedade A gente declara que O homem tem que a considerar De uma forma Vendo ela como um sexo frágil Está escrito isso No novo testamento A gente sabe que Para muitos Não há uma consideração Devida Né Mas Eu creio que tem que ter Um limite Por quê? Porque André A mulher é mulher Como você falou Homem é homem E se ela é o sexo frágil Se ela é o sexo frágil Se ela é o sexo frágil Então ela tem que ter Uma posição Diferenciada Não que ela Tem que ser inferior Não se trata disso Se trata Desse lado aí Feminino Que Deus a proporcionou Só para ela mesma Entendeu? Em todos os seus aspectos E outra coisa A pluralidade Que ela enfrenta hoje Na área de tantos desafios Tudo isso tem que ser analisado E o outro ponto Que eu creio que É fenomenal A mulher não foi Chamada por Deus Eu creio Para competir com o homem Ela foi chamada por Deus Para trabalhar lado a lado Com o homem E eu creio que esse companheirismo É que causa toda a diferença E muitos hoje Querem competir Com o homem Muitas hoje Querem competir com o homem E eu creio que Quando a gente trabalha Lado a lado com ele As coisas funcionam As coisas entram em harmonia Agora quando fica Essa disputa de liderança Essa disputa de espaço Aí que causa o transtorno E grandes tormentas No dia a dia Em relação a mulher e homem Você entende isso Às vezes a busca da igualdade Ser até um certo ativismo E a gente tem que entender Gente Onde é que vai parar Eu estava falando A questão da luta Porque às vezes parece Muito grotesco para mim Para homem já é um pouco grotesco Aquele negócio Para mulher Eu falei Gente E parece que é uma competição De quem Como é que você entende E o limite Eu já faço uma leitura Diferente Eu acho que a mulher Cresceu Se lançou Houve oportunidade Mas não houve um trabalho De psicoeducação Nós não podemos descartar Que há uma cultura Há uma bagagem Desde séculos passados Nós vemos que a sociedade Colocou a mulher Numa invisibilidade E de repente A mulher Ela sai dessa invisibilidade Tanto é que diz assim A mulher fala muito Eu acho que ela fala muito mesmo Porque sufocaram a mulher A vida toda Não é? Eu acho que é creio Que é isso Então de repente Foi uma explosão Pum Apareceu a mulher Então ela começa A se descobrir E o mundo Começa a descobrir A mulher também Então você veja Que no advento Da constituição De 1988 A mulher assumiu Cargos públicos Mas não deixou De ser vista Pela sociedade Como sexo frágil Em todos os sentidos Ela é frágil Em algumas situações Mas a mulher Eu não vejo ela Como a mulher É frágil Como se coloca A sociedade Porque o homem Ele não pode gerar um filho Ele não aguenta uma dor A mulher aguenta aquela dor A mulher aguenta As emoções fortes O homem não consegue lidar Com duas, três Situações de pressão Sobre ele Então está provado Nesse sentido Que a mulher Não é frágil Ela pode ter A sua posição A qual Deus A formou E a chamou Para desenvolver Alguns papéis Ou o papel de mulher Dentro de algumas situações Mas eu acho Que a mulher Tem o seu valor E eu acho Que a sociedade Hoje Precisa fazer Uma leitura melhor Da figura Da mulher Da posição Da mulher Do talento Da mulher E aí Vai perder Essa visão De competitividade Porque Por causa Dessa bagagem De cultura A mulher Trouxe esse estigma Que ela é fraca Ela é frágil Aí surge Essa lutadora Aí Essa ronda E aí Ela mostra Que ela é guerreira Que ela é forte Que ela pode peitar Tanto é Olha só Que coloca um desafio Para testar A força dela Já querem colocar Com o homem Quem é que está Querendo fazer isso É a sociedade Querendo saber A mulher Ela é muito Mais capaz Ou ela continua Sendo Aquela mulher frágil Então veja Que está tudo Dentro De uma De uma Psicoeducação Que a sociedade Não foi preparada Para isso E a mulher Ela está evoluindo Ela está crescendo Hoje o mercado De trabalho Necessita da mulher Hoje o homem Necessita Da mulher Trabalhando Os dois Somam Junto No trabalho Você vê Que a mulher Ela faz Cinco coisas Ao mesmo tempo Ela trabalha Ela cuida De filho Ela arruma A casa Faz tantas coisas Parece sido rápido A questão Que tinha Essa sociedade Um pouco Machista Patriarcal No sentido De Não Fica em casa E cozinha Com os filhos O mesmo homem Que mandava Desse jeito Trinta anos Depois Não Não Tem que vir Trabalhar Para a gente Sustentar a casa Exato Se mudou Muito rápido Esse tipo De papel E de figura Do homem Da mulher Lada a lado Em casa Quais são As implicações Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Eu vou querer Dar uma viagem Atrás E eu quero Perguntar Para o Renato Que está caladinho Ali Primeiras mulheres Aqui nesse programa De hoje Mas a cultura Cristã bíblica Ela é uma cultura Que ofuscou muito A mulher E a gente ainda Vive isso O evangelho Que nós vimos Tem a ver Não com A questão Do evangelho Mas com a questão Da cultura Onde o evangelho Foi escrito inicialmente A gente vive ainda Esse ranço Religioso Por causa Daquela cultura Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O antenados Volta já já All the young people Driving down the street I want you to pump this up So the neighborhood Can hear you So it can be one Eu quero mais Mais alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim E aí E aí E aí E aí